Moça! Senhora, pode ajudar um pobre mendigo? Deixa eu ver quanto que eu tenho aqui. Não, eu não quero dinheiro, não. Você tá com fome? Quer comida? Não, eu não quero comida, não. Eu quero seguidor. Como assim, seguidor? Seguidor, seguidor de pessoas que seguem, que seguem as pessoas. Seguidor. Seguidor de internet? Seguidor de internet, é, pra aumentar meu número no Instagram. Peraí, moça, você tem Instagram? Todo mundo tem Instagram hoje, moça. É a nova febre do século 22. A senhora pode me seguir, por favor, aqui, ó. Tá. Que Deus te abençoe. Vem cá, moça. Pra que você quer seguidor? É, porque eu sou mendigo influencer. Eu influencio outras pessoas a virarem mendigos também. Eu mostro meu estilo de vida pra elas, e elas percebem. E quanto mais seguidor eu tenho, mais patrocínio chega pra mim. Eu não preciso trabalhar nunca mais. Porque eu ganho tudo de graça, de permuta. Eu ganho café da manhã. Eu ganho almoço, eu ganho janta, eu ganho sobremesa, eu ganho roupa. Ganhei até esse cobertor aqui. Eu ganhei até um cachorro, o Pete. Mas aí eu tive que devolver ele, porque eu esqueci de divulgar. É sério isso? É. Ó, tá melhor que eu. É, tô ótimo. Porque graças a Deus agora surgiu essa profissão que se adequa ao meu estilo de vida, né? A senhora vai me seguir ou vai ficar de papo furando? Ah, qual que é o seu Instagram, moço? Anota aí. Arroba. Aham. Mendigo. Mendigo. Min. Com I. Mendigo. Underline da rua Seven. Caraca! Quase um milhão de seguidor. É que eu quero me tornar o maior influenciador. Quero passar o Carlinhos Mala. Tá, tô seguindo já. Tá, moço? Curte a última foto também, pra dar... É que não tem mais negócio de like no Instagram, não. Mas eu vejo as curtidas, aí eu tiro o print e mostro pro patrocinador, que o patrocinador tá pedindo agora isso. Tá. Dê like, tá? Tá, deixa eu só, rapidinho, só conferir aqui, cara. As pessoas às vezes mentem pra mim, sabe? Que eu sou mendigo. A senhora que é Mariana Rebelo... Mariana Rebelo? Isso. Me segue de volta aí. Não posso seguir, não posso, porque vai floodar a minha timeline. E suas fotos não são interessantes pra ficar vendo, não. Tira uma foto comigo. Se a senhora me marcar... Não. Vai me marcar, por favor, pra dar seguidor. Claro. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, senhora. Que Deus te abençoe em quadro, pô. Valeu, tchau, tchau. Moço? Eu? O senhor é o... arroba mendigo, underline da rua 7? Sou eu, o PP das pizzas? Isso. Muito obrigado, moço. Que Deus te abençoe em triplo. Pô, pra você também. Pode tirar uma fotinho? Tá, pode tirar, pode. Vai me marcar, por favor. Tá. Valeu. Nada. Pode estar no feed lá, tá? Vou postar. Fala, meus mendiguenses. Chegou agora a melhor pizza do mundo, o PP das pizzas. Segue eles no Instagram, tá bom? É nóis. Arrasta pra cima. super. Just hit Yeah,必 graduate. Elepposso is done agora. meistens suspend. Deixa eu vergonha. Deixaículos. Deixa tua pessoa반. inequalities. Deixa eu vergonha.